Consegue fazer a liberação, na hora que tu for vereador lá. Consegue fazer a liberação do cozinho de geral? Liberar o cozinho. Não, não, a coisa é... Ai, caralho! Coé, caralho! Coé, caralho! Perguntou se ali pro velho, cara. Tomando o co... Tu consegue fazer a liberação, na hora que tu for vereador lá. Tu consegue fazer a liberação do cozinho de geral? Pô, vai tomar no cozinho.